mas ainda existe esse paradigma em várias empresas o pessoal, você chegou 5 minutos atrasado pô, nesses 5 minutos perdeu, puxa, perdi a grande ideia que vai fazer a empresa agora duplicar o faturamento dobrar o faturamento a gente não tem como desassociar o bem estar no trabalho com o bem estar na vida, se a pessoa não está se sentindo bem na vida, se ela está por exemplo, não está conseguindo fazer exercício precisa fazer um exame, mas não conseguiu ir no médico por causa do horário do trabalho ela não vai estar feliz no trabalho sem dúvida nenhuma, essa flexibilidade ela dá essa oportunidade da pessoa poder se organizar na vida dela e isso certamente vai impactar no trabalho, com certeza vai impactar a forma como você conduziu essa situação de que você tinha liderados, uma gestante uma outra pessoa que precisava também ali, tinha uma questão de horário, não sei o que você ter essa visão mais humana isso faz toda a diferença e é esse tipo de cultura que a gente precisa implementar nas empresas de ter esse olhar, porque cada pessoa vai ter uma situação na vida e de repente ela não vai poder entrar naquele determinado horário ou vai precisar fazer uma pausa no meio da tarde por alguma situação mas o importante é que ela esteja engajada, que ela esteja entregando e por que tem que ter essa conexão, conhecer cada um porque você vai saber, você vai poder confiar nessas pessoas a partir do momento que elas são só crachás como que você vai confiar? Você não sabe, você não conhece entende? E quando a gente fala de conhecer a gente conhece os valores de cada um sabe? E isso não tem preço isso é tão profundo tão interessante, né? Porque você fala de relações você fala de pessoas você vai além daquele olhar de ser só uma peça numa engrenagem ou só processo, não a gente tá falando de uma coisa tão linda que é o ser humano, lembrar disso você quer falar? Só uma coisa que me chamou a atenção agora que quando a gente fala, por exemplo de startups, empresas menores é mais fácil a gente ter esse contato humano até com gestores, com C-levels com a equipe que tá operando ali no dia a dia mas quando a gente traz isso pra uma grande companhia a gente citou o caso das big techs inclusive, é mais difícil ter esse contato quanto mais gente, mais difícil é impossível você conhecer todos os funcionários é impossível conhecer todo mundo que tá ali na operação então nesses casos, como conseguir alcançar essas pessoas como conseguir olhar pra todo mundo é, você se divide em pequenos grupos né, porque uma grande companhia tem muitos líderes então cada gestor tem que conhecer o seu time e fazer um trabalho de integração de times também, que é esse trabalho que a gente tá desenvolvendo agora na Chile Bins que a gente coloca setores diferentes pra se conhecer a gente possibilitar essa convivência entre eles inclusive algumas dinâmicas a gente pede, sugere que as pessoas marquem um café, um almoço com outro colega que nunca nem viu que não sabe nem o nome, sabe você começar a proporcionar esses encontros isso é importante e é paulatinamente não é uma coisa que acontece de uma hora pra outra obviamente que uma empresa grande as pessoas não vão conhecer todas as pessoas mas é importante que consiga ampliar o seu círculo de amizade porque se você for fazer uma pesquisa perguntar numa empresa quantas pessoas você conhece bem na empresa a média, gente, é duas, três mas você pode conhecer dez pessoas que um dia você com certeza cumprimenta mais que duas pessoas dentro da empresa só cumprimenta mas esse dado é na média é isso que as pessoas a média você conhece conhece bem, né? ah, tá conhece bem sabe que sabe que tem uma vida ali por exemplo ah, eu sei que meu colega adora paraquedismo que toda sexta ele joga futebol que tem três filhos isso que eu tô falando de conhecer mesmo sabe o nome dos filhos da pessoa isso, isso saber o que gosta o que não gosta então eu tô bem acima da média se eu tô acima da média eu me preocupo quem tá na outra ponta porque assim eu não conheço ninguém que bom que você tá acima da média isso é muito legal mas era eu sou mais expansivo mesmo eu tô pensando assim mas por conta da posição de liderança ter mais liderados mas acho que mesmo quando era estava no início da trajetória eu conhecia os colegas também curioso, né? não ter o... mas em geral aquilo que você disse eu tô aqui para trabalhar não para fazer amizades não, é natural você fazer amizade com as pessoas que são do seu departamento que estão mais próximas de você no dia a dia e em vários momentos você acaba vendo eles mais do que sua família às vezes com certeza a gente passa muito mais tempo no trabalho então é natural que você tenha aí uma amizade com umas três pessoas quatro mas em geral não, mais que isso aí tem que proporcionar esses momentos isso também vai muito da cultura da empresa trazendo aqui para os estúdios por exemplo a gente tem uma cultura muito mais próxima um do outro a gente passa muito mais tempo aqui inclusive nosso marketing não sei se você já respondeu essa pesquisa mas nossa equipe de marketing mandou uma pesquisa para a gente que eu estava até olhando hoje eu sei bastante curiosa só o João o João do marketing que fez essa pesquisa com várias perguntas perguntando jogos favoritos comida favorita time que torça então realmente para conhecer mais cada um dos funcionários como tem muita gente chegando nos estúdios para fazer essa integração entre as pessoas então acho que conversa muito com isso que a gente está falando porque é realmente muito mais do que só cumprimentar o funcionário cumprimentar a outra pessoa e sim um passo além conhecer mesmo entender os gostos os interesses para conseguir conectar esses funcionários depois e assim isso não é simplesmente para fazer amizades quando você cria um ambiente onde as pessoas se conhecem você começa a trabalhar uma coisa muito importante que é a segurança psicológica dentro dessa empresa é a pessoa se sentir segura para poder falar o que pensa ela só vai se sentir segura para falar o que pensa se ela confiar nas pessoas com quem ela trabalha em especial com os líderes então é muito importante promover essa integração principalmente nesse sentido de criar um ambiente com segurança psicológica onde a pessoa pode falar o que ela pensa e nessa de falar o que ela pensa ela vai ser inovadora ela não vai ter medo de sugerir novas ideias ou muitas vezes de apontar uma falha que ela está vendo e o outro não está vendo aquela história do elefante no meio da sala que ninguém fala está todo mundo vendo e ninguém fala mas por quê? porque o ambiente ele reprime é o sincericídio tem um elefante que não era para falar mata o mensageiro isso então quando você tem um ambiente onde você confia nas pessoas as ideias fluem muito mais com certeza é um ambiente de inovação é uma empresa que está um passo à frente e aí e aí E aí